Fala aí galera, trazendo um vídeo novo pra vocês, divulgar o canal dessa menina, ela pediu E eu peço que vocês se inscrevam no canal dela E também eu peço pra vocês se inscreverem no meu canal chamado Tio Scanner Já mais o Tio Scanner e se inscreva no meu também Já tem 10 inscritos aqui ó, 10zinho nele Precisa aumentar os inscritos Pra me ajudar né Se inscreva no canal vocês aqui também Esses três aqui Se inscreva nesse canal que também ninguém me dedou E... Aí deixa o like, se inscreva né No meu também E esse foi o vídeo Tchau 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 Tchau